O gatinho faz, vamos ver quem sabe mais Toda a toquinha, paparala, queijas, ele não sabe mais Como que faz o gato? Como é que o gato faz? Niau, niau E agora o gato? Quá, quá, quá Quá Como faz o sapo? Rega-se, rega-se, rega-se E me tire o cavalo E na mão da boca pra tu inventar o bichinho E na mão da boca pra tu inventar os animais Como faz o cachorro Au, 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 au E agora o gato Que o bichinho fofo Piu, piu, piu A cara imita o lobo Au, au O que é só esse bichinho Faz, vamos ver quem sabe mais Toda a toquinha, paparala, queijas, imitando os animais O que é só esse bichinho faz Vamos ver quem sabe mais Toda a toquinha, paparala, queijas, imitando os animais Como faz a vaquinha Mu, mu, mu E agora a galinha Co, co, co E me tire o roxinha Co, co, co E a ovelha branquinha Pena Mã Isso esse bichinho faz Vamos ver quem sabe mais Toda a toquinha, paparala, queijas, imitando os animais Que o bichinho faz Vamos ver quem sabe mais Toda a toquinha, paparala, queijas, imitando os animais Gostou toda a nossa música? Escreve aqui nos comentários Ficou toda a toquinha, paparala, queijas, imitando os animais Mas, vamos ver quem sabe mais